Estamos de volta e pra falar de segurança aqui em Itajaí. A comunidade do lotamento Santa Regina no bairro Espinheiros vem sofrendo com os criminosos. Recentemente casos de roubos e furtos tem assustado os moradores. Até a unidade de saúde do bairro já foi alvo dos ladrões e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. Em 15 dias, dois furtos. Essa é a situação da unidade de saúde do bairro Espinheiros, que fica no loteamento Santa Regina em Itajaí. Os ladrões não pouparam nem mesmo o local que atende a comunidade. Quando os funcionários chegaram para trabalhar nesta semana, perceberam que o local foi furtado pela segunda vez. Na primeira, levaram televisores e uma impressora. E desta última, além de bagunçar as salas, furtaram produtos de limpeza, computadores, uma caixa inteira de remédios e equipamentos que eram usados pelos profissionais para atender a população. Os funcionários que a gente usa para escutar o batimento cardio-fetal durante o pré-natal, escutar o coraçãozinho do bebê. Então a gente ficou sem nenhum aparelho. A secretaria até conseguiu um emergencial, mas a gente está tendo que dividir entre todos os profissionais que fazem pré-natal, que são quatro, né? O aparelho para verificar o açúcar no sangue, para quem tem diabetes, né? Então, fitas métricas que a gente usa para medir a cabecinha dos bebês, que vem para atendimento de pericultura, o que a gente usa para medir a barriga das distantes, né? Então, coisas assim básicas, o dia a dia eles levaram. Isso prejudicou bastante o atendimento da unidade como um todo. Além desses objetos levados da unidade de saúde, também foram furtadas camisinhas, que é algo distribuído de graça para a comunidade. Também foram furtados carimbos de médicos, crachá de profissionais aqui da unidade e até mesmo jalecos usados pelos profissionais do programa Estratégia Saúde da Família. O alarme da unidade de saúde não disparou e as câmeras de monitoramento, no momento, não estavam funcionando. Nesta quarta-feira, os equipamentos foram revisados por uma empresa de segurança. Bem perto da unidade, uma creche do município também foi alvo de ladrões. A comunidade pede mais segurança. O batalhão da Polícia Militar de Itajaí diz que tem pouco policiamento para conseguir atender toda a região que fica mais distante dos bairros centrais, mas que logo vai receber um reforço. Nosso batalhão vai priorizar aquela região, colocando mais uma viatura para atender aquela localidade. Então, acreditamos que com esse reforço no policiamento, os problemas de lá serão minimizados.